O médico lhe pediu um exame. Nessa hora todo mundo sabe, um bom e rápido atendimento é indispensável. Laboratório CRB lhe garante tudo isso e o que é melhor, utilizando a mais moderna tecnologia do mercado. Laboratório CRB, cuidar da sua saúde é fazer parte da sua família. A agência do Banco do Brasil de TAPES não realizará atendimento nesta quarta-feira, 11 de outubro. Conforme informações, os funcionários da agência que ficaram rendidos por criminosos durante um assalto na manhã da terça-feira, passarão por avaliação e acompanhamento psicológico. No assalto, 12 funcionários ficaram reféns de assaltantes que entraram no banco antes mesmo da abertura da agência. Na ocasião, os funcionários ficaram cerca de 40 minutos presos dentro do cofre. Os criminosos fugiram levando dois malotes de dinheiro em direção à zona sul da cidade, onde abandonaram o veículo Prisma Vermelho com placas frias. Até o momento, não foi informada a previsão de abertura da agência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho